Olá, venho apresentar o trabalho intitulado Cardápios para a reeducação alimentar de hipertensos e diabéticos em uma unidade de saúde da família rural. De autoria de Lucas Cordeiro Andrade Rego, Roberta Alves Felipe Bolivar e Viviane Xavier de Lima e Silva, que sou eu, nós somos da Universidade Federal de Pernambuco, Campos Caruaru. Na maioria dos países, a frequência de doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e a oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como obesidade, diabetes méritos, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatias e certos tipos de câncer, vem aumentando. Padrões de alimentação estão mudando, com substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, por produtos industrializados e ultraprocessados. Paralelamente, novos cenários político-econômicos, com a deterioração das condições de vida das pessoas mais pobres, trazem maiores índices de insegurança alimentar. O fornecimento de informações de qualidade para uma melhor alimentação, com os recursos disponíveis, pode ser um aliado na promoção da saúde, especialmente da população mais vulnerável. A ação visou a elaboração de cardápios balanceados para hipertensos e diabéticos usuários de uma unidade de saúde da família rural, que não tem acesso a nutricionistas, no contexto do internato da graduação em medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Em parceria com a equipe, foram desenvolvidos materiais educativos com exemplos de cardápios adequados para as pessoas hipertensas e diabéticas, utilizando alimentos que já fazem parte da cultura alimentar local. Esses materiais foram distribuídos durante as consultas com qualquer profissional da unidade de saúde durante duas semanas, acompanhados de uma breve explicação sobre como utilizá-los. Posteriormente, foi aplicado um questionário de avaliação da ferramenta. Houve excelente adesão da equipe e os materiais foram distribuídos sem dificuldades durante todas as consultas para o público-alvo. O questionário pós-ação demonstrou que as informações contidas no cardápio eram oportunas e que, juntamente com a explicação das intenções do projeto, a ferramenta era compreendida sem problemas. O arquivo com os cardápios ficou disponível nos computadores da unidade de saúde para que a ação pudesse ser continuada, a despeito do tempo de estágio dos internos participantes. Uma dificuldade encontrada durante a aplicação foi quanto à presença do cardápio impresso em preto e branco, que reduzia a visualização dos pratos, mas essa dificuldade foi contornada com as explicações que acompanhavam a entrega dos materiais. Como conclusões, a educação em saúde, juntamente com a educação popular, são ferramentas potentes para uma melhor abordagem do processo de saúde e doença da população. A atividade comportou-se como complemento ao encontro clínico e a ferramenta mostrou-se versátil para abordagens em grupo. Nosso referencial teórico. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigado.